Salve Tela Nautas, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo pra falar sobre o quarto episódio de WandaVision. A coisa começou a ficar diferente, já tá mudando de figura. Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. A gente não vai poupar spoilers, então estejam avisados. Patrícia, no começo do episódio, você estava entendendo tudo ou achou um pouquinho confuso? Não. A gente já tinha conversado no último episódio que a gente falou aqui que a gente acreditava que eles já iam começar mostrando o outro lado, saindo um pouco do sitcom. Até aí tudo bem, mas eu confesso, quando eu vi a Mônica Rambo voltando ali, sendo reconstruída, eu não entendi. Eu falei, como assim? Calma. Em que parte nós estamos? Leva realmente um tempinho até o cérebro engrenar o que está acontecendo, até a gente perceber que eles estão fazendo essa dancinha de ir pra frente e pra trás, brincar com a própria cronologia do que está sendo apresentado. Eles acabam fazendo a gente voltar pro momento onde está sendo desfeito o tal do Bleep, que é o momento lá onde o estalo do Thanos tinha feito evaporar metade da população de todo o universo. Eles estavam voltando a aparecer e a gente vê a situação onde a Mônica Rambo, que tinha aparecido pra gente como a Geraldine, que estava dentro de Westview, lá dentro daquela transmissão de sitcom, interagindo com a Wanda. A gente começa a ver um pouco da vida dela antes dela entrar na tal bolha. Exato. Foi bem bacana. Eu gostei de ver essa parte, que até então a gente não tinha visto, né? Pros olhos dos humanos, né? Sem ser super-herói. E a gente está indo agora pra uma parte onde conta muito mais coisa, dá outras ferramentas pra gente trabalhar e especular. Inclusive, a gente começa a ver as coisas de fato fora da sitcom. Sim, totalmente, né? Eu tinha feito essa aposta no último vídeo, quando a gente se encontrou aqui pra poder discutir um pouco, de que eu achava que eles iam começar a vir mais pra esse lado. Ainda tinha coisas que me levavam a crer que a gente ia ter isso de forma um pouco mais equilibrada. É. Entre a gente ver a década de 80 com um pouco do que estava acontecendo lá fora. Mas eles resolveram ser radicais e foram por outro caminho. É, eles foram mostrar pra gente tudo o que a gente já tinha visto na sitcom, mas por outros olhos, né? Os olhos dos que estão assistindo, exatamente como nós, né? Nada mais são. É, dos agentes ali e tal. Mas eu achei até bastante ousado esse negócio deles começarem a entregar nesse nível essa quantidade de coisas. Outras séries provavelmente levariam bem mais tempo pra chegar nesse ponto. É, eles decidiram responder os porquês. Porque nós tínhamos os nossos porquês. Nós estamos aqui debatendo com vocês, né? E alguns, eles resolveram responder nesse quarto episódio. O que é interessante é que muitas das dúvidas e questões que a gente faz, eles mesmos fazem. É, foi muito legal. A gente vê que são as mesmas dúvidas, são exatamente as mesmas teorias, as mesmas coisas. Tirando, obviamente, uma coisinha ou outra que eles estão conduzindo ali pra inclusive colocar mais lenha na fogueira. Mas, no geral, a gente se sente bastante em sintonia com o pessoal que tá tentando resolver esse mistério. Sim, quando eles estão escrevendo ali no quadro, eles têm várias perguntas que nós tínhamos feito aqui com vocês, né? É bem pau a pau ali, né? Quando o episódio começa e a gente começa a deixar de estar naquele ponto ali do hospital, aonde a Mônica Rambeau tava recebendo a triste notícia de que perdeu a mãe dela há três anos atrás, que a mãe dela não foi uma das pessoas que foi levada no pozinho mágico do Thanos. Ela tá voltando pra aquela vida dela como agente da espada. E, a partir daí, a gente vê que até os protocolos da própria mãe dela impedem ela de simplesmente voltar à ativa. E ponto final. Ela vai ter que fazer algumas coisas ali, ainda como se ela tivesse... Talvez o termo que a gente usa em português meio que é de castigo, mas, em inglês, eles têm o termo grounded, que significa preso ao chão. O que tem todo o sentido, faz realmente muito sentido aqui, quando você tem uma agência que implica em pessoas que viajam pra fora da atmosfera da Terra, ficam em estações espaciais ou fazem viagens pro espaço. Ela estava limitada pra missões que fossem presas aqui na Terra. E nessas, a gente acaba vendo ela recebendo uma missão ali, que, a princípio, parece ser uma missão menor. Quando dizem que o FBI está pedindo ajuda com pessoas desaparecidas, e ela faz aquela cara de, poxa, mas isso não parece ser exatamente o tipo de coisa que largam na mão da espada, né? O que está acontecendo? E acabaram pedindo um equipamento emprestado, uma ajuda lá, porque parece que tem um pouco mais do que simplesmente o fato de que alguém sumiu. Até que a gente chega lá e a gente descobre que tem um personagem que é remanescente aí do filme do Homem-Formiga, que é o agente Jimmy Woo, e a gente vai descobrir que, na verdade, tem uma pegadinha a mais arquivo X aqui. Não é simplesmente o fato de que tem alguém que está desaparecido ali do programa de proteção de testemunhas, e uma coisinha vai ligando na outra, e a gente vai vendo que o mistério é maior, e que o buraco do coelho leva até bem mais embaixo, né? Aparentemente, tem um pessoal que, provavelmente por ter uma ligação com o pessoal daquela cidade, está com a mente alterada de alguma forma, que ignora o fato de que a cidade existe. Tanto que tem os policiais lá, na estrada, que juram de pé junto que não, que a galera está viajando na maionese, essa cidade aí nunca ouvi falar, eles acabam meio que agradecendo, falou, policiais, vão lá, sigam o caminho de vocês, e continuem investigando. Isso eles percebem que deve ter ali um raio de umas 5 milhas, onde as pessoas estão dentro dessa bolha, que depois a gente vai descobrir que ela tem um formato hexagonal, o que é bastante difícil de entender a princípio, porque uma bolha normalmente é uma coisa arredondada, né? E a gente vai ver que as pessoas, elas perderam a conexão com gente que elas conheciam de lá de dentro e vice-versa, como se aquela galera tivesse sido isolada, talvez até para facilitar que ninguém viesse a fazer perguntas, né? É, o pessoal esqueceu dos seus familiares que moravam nessa cidade, né? Esqueceram da cidade completa. Na verdade, ele diz que ali não é um desaparecimento de uma pessoa, é o desaparecimento de uma cidade. E dentro das tais perguntas que a gente vê ele se fazendo e recebendo algumas pistas, a gente descobre que a galera que está lá dentro da sitcom é formado por pessoas de verdade. É como se a gente tivesse ali o pessoal, a princípio foi isso que deu para entender, o pessoal da própria cidade, que meio que foi escalado a contragosto para fazer parte do elenco dessas sitcoms. Então essa galera, a princípio, recebe outros nomes, como se fossem atores interpretando personagens, mas muitos deles, o pessoal lá com os equipamentos, reconhecimento de face, aquele negócio todo, aquela galera que é capaz de resolver os negócios com dois cliques no teclado. Mas a gente vai começando a receber outras pistas de que aquela galera tem sim, suas fichas são reconhecidas e começam a colocar mais pistas de quem são essas pessoas no quadro. Fica claro que a entidade espada, essa agência, já existe faz um tempão, a gente podia de repente entender ela, derivado aí dos quadrinhos, como se fosse um braço da S.H.I.E.L.D., mas aqui a gente vê que talvez fosse uma coisa que já acontecesse em paralelo há um tempão e teria sido a Maria Rambô, amiga lá da Capitã Marvel, desde a década de 90, que tendo tido seu contato com os Skrulls, com toda aquela galera que já, né, tem aquele ladinho, um pezinho lá fora, o pessoal alienígena do espaço, ela já vinha sabendo de certas coisas e começou a preparar com a ajuda de outros órgãos, com certeza do exército ali e tal, foi montando já esse lado para poder prestar atenção nessas coisas e eles tinham um jeito de agir até cinco anos atrás, quando aconteceu o blip e aí aqueles que não foram levados no pozinho mágico do Thanos acabaram ficando para dar umas modificadas ali porque aparentemente agora as necessidades eram outras. E temos também a doutora Darcy Lewis que apareceu no Thor, né, antes ela não era doutora, ela era o que mesmo? Ela estava se formando ainda, ela estava a caminho, ela era assistente do Dr. Selvek e ela era amiga da Jenny Foster, a mesma doutora que agora parece estar bastante confiante com o cargo que ocupa, com a capacidade que tem. Aliás, foi ela que conseguiu ali decifrar várias coisas, né, inclusive a questão de nós, eles fora da bolha, conseguem assistir a sitcom como nós estávamos assistindo, né. É, ela que chega na conclusão depois de analisar algumas coisas com os equipamentos que são colocados ali à disposição dela. Ela quando estava no caminhão se aproximando ali, a gente vê que ela entra em contato com outros profissionais de áreas diversas, né, de uma parada ali meio multidisciplinar e a gente vai vendo que eles meio que estão atirando para todo lado porque eles ainda não têm muita certeza do que está pegando. Ela é que acaba descobrindo que tem essa ligação ali de que por trás daquela radiação cósmica do Big Bang, aquele negócio que fazia as televisões ficarem com aquele chuvisco todo. Tem uma transmissão ali, muita gente andou lembrando bastante do filme Contato que tem aquele negócio da transmissão, tem uma transmissão de vídeo por trás que depois quando eles vão ver tinha lá a apresentação da abertura da Olimpíada apresentada pelo Hitler naquele filme e aqui de forma mais ou menos parecida vai-se por um caminho desses onde existe um sinal ali. Ela acaba pedindo o televisor antigo e eles começam a ver o que está acontecendo. Obviamente com outros equipamentos mais modernos eles vão gravando ininterruptamente toda a transmissão que está vindo de lá mas é ela que consegue perceber isso e quem faz a galera ter mais pistas para trabalhar. É verdade. Foi ela que conseguiu descobrir tudo e agora a gente tem uma outra pergunta aí. Será que a Wanda está transmitindo de propósito o que está acontecendo lá dentro? Se sim, por quê? No vídeo anterior a gente chegou a tocar bastante na tecla e de se eles vão usar ou não o personagem do Mephisto porque ele está diretamente relacionado com as coisas que acontecem com a personagem Wanda Maximoff nos quadrinhos. Aqui eles não têm a obrigação a obrigatoriedade de colocar esse personagem até porque a gente julga que seria bastante complicado tocar nesse assunto principalmente dentro da Marvel que está um troço tão família na Disney que absolutamente não lida com esse tipo de assunto tão pesado normalmente. A gente já viu capetinhas, demoninhos e tudo mais sendo tratado em desenhos da Disney mas eles são sempre feitos de uma forma muito jocosa fica uma coisa muito bobinha como se você tirasse o peso que essa coisa tem. Ah, mas posso te falar essa tarde tudo bem que não é produção da Disney mas está no Disney Plus eu estava assistindo lá Hamilton que é um musical super famoso nos Estados Unidos e tem bastante linguagem própria para uma Disney. Talvez a Disney esteja dando uma amadurecida por estar chegando no streaming e se ela quiser se manter competitiva ela vai ter que fazer umas concessões aqui e ali muito do material do catálogo que ela tem agora foi justamente aquele movimento que ela fez de compra da Fox para poder ampliar as produções que ela ia disponibilizar para chegar competitiva no mercado e tem muita coisa lá inclusive da Marvel como é o caso do Deadpool que eles não pretendem mexer tão cedo no jeito de fazer porque se você der uma pasteurizada um PG-13 ali colocar aquilo com uma classificação muito aberta vai desconfigurar e a galera vai torcer o nariz com certeza algo que gera mais de um bilhão na bilheteria vai deixar de ser essa galinha dos ovos de ouro então eu acho que eles estão escolhendo bem onde eles põem os pés um dos motivos pelos quais eu acho que não é tão difícil acreditar que eles talvez queiram sim tratar no assunto do Mephisto mas por enquanto a gente ainda está com isso bastante dúbio porque talvez eles estejam indo por um caminho onde o maior vilão da série desses dois super-heróis seja a própria Wanda vamos conversar sobre isso no final a gente tinha visto no outro episódio que a Wanda além de ouvir um determinado som ela encontra um helicóptero de brinquedo e nós pensávamos que era um helicóptero de verdade talvez fosse uma espécie de representação um símbolo para poder referenciar que ela estava notando interferências externas e a gente não estava tão longe da verdade a gente só errou o que era era um tipo de helicóptero mas um muito menorzinho no caso era um drone um drone que inclusive tinha as cores da Capitã Marvel talvez ali até como uma homenagem da própria Maria Rambeau quando fez a espada quando ela formou a agência talvez ela tenha colocado aquilo como uma espécie de homenagem não sabemos mas aquilo teve uma espécie de tradução ao adentrar aquele mundo o que também acontece com a roupa do tal apicultor que de apicultor não tinha nada outro mistério resolvido ele era só mais um agente que foi verificar o que estava acontecendo ver se ele encontrava a Mônica que tinha sumido quando chegou ali e pôs a mão acabou sendo sugada lá para dentro e diga-se passagem a própria roupa dela tinha sofrido uma alteração e quando volta para fora que ela é expulsa de lá ela está com a mesma roupa tinha acontecido isso com a corda que vai presa no cinto ali do cara que acaba depois virando um apicultor é justamente quando a Mônica chega lá fora que o pessoal vai ali em cima dela e a primeira coisa que ela diz na primeira oportunidade que ela tem é que quem está fazendo aquilo tudo é a Wanda a gente vê a raiva dela como ela jogou a Mônica para fora e tudo mais realmente dá a entender que é a Wanda a vilã da história só que nós estamos ainda no quarto episódio então me faz crer que tem algo que eles ainda não estão nos mostrando que talvez tenha um vilão por trás da Wanda essa daí é a grande questão tanto que o ponto que me chamou atenção que ainda me deixa um pouco o pé atrás para dizer que ela é a vilã é o fato de que assim que ela coloca a Mônica para fora que ela destrói que ela vê aquilo tudo ela fica em choque com ela mesma então seria como se a gente estivesse vendo algumas coisas onde ela que é uma personagem inegavelmente problemática nos quadrinhos ela tem um histórico de passar por vários problemas onde ela precisa muito de terapia ela precisa de ajuda profissional essa ajuda pode vir desde um psicólogo até uma bruxa conceituada que vai ajudar ela de uma forma ou de outra ou a entender ou ativamente mudando coisas na mente dela para ela conseguir atravessar certas fases aliás nós estávamos falando isso um pouco antes mas não conversamos totalmente eles descobriram então que vários personagens da série Wanda eles são da cidade tudo bem porém havia um nome lá que eles não tinham descoberto quem era que é a vizinha a Agnes que a gente já sabe que deve ser a Agatha Harkness que provavelmente é a bruxa e outra que nem colocaram lá a Dott é a Dott será que não vão usar ela como a antagonista principal de toda a fase 4 do mesmo jeito que fizeram com o Thanos eu acho que por mais que tem alguém ali junto com ela que esteja manipulando enfim que tem alguém ali a mais para ser o vilão eu acho que algo vai acontecer no final que talvez ela perca o controle e dê o tal do boom para o multiverso que é a fase 4 que a Marvel está tentando manter fazer então não necessariamente ela vai ser a antagonista vai ser a vilã mas talvez ela seja é o meio é o pontapé pelo menos ela é o pontapé o que a galera da espada está preocupada dentro dessa situação toda além do óbvio que é ela sequestrou uma cidade inteira tem pessoas que estão vivendo vidas que não são necessariamente maléficas para elas não é como se tivesse algo acontecendo ali elas estão presas mas são pessoas que estão agindo contra a vontade isso por si só já não é coisa de super herói a galera que está lá fora tem uma obrigação de cuidar do que está acontecendo ali ver se ele soluciona uma coisa o problema é que se fosse só isso já estava ruim o lance todo é de repente aquilo não vai ficar contido se aquilo começar o diâmetro daquela bolha hexagonal começar a crescer ele pode ele tem o potencial para englobar o planeta inteiro você já pensou de repente ela lá nos acessos de fúria dela e se perde o controle aquele negócio todo ela muda a realidade do planeta inteiro o que será que pode acontecer pode ser que de repente a gente passe a ter inclusive mutantes não é mesmo será seria o contrário do que ela fez nos quadrinhos quando numa determinada saga dela lá ela está passando por uma série de problemas ela se imputece lá e solta um no more mutants e aí metade dos mutantes ela acaba com os mutantes eles podem usar o processo inverso de fazer ela trazer eles para esse universo ela que talvez tenha um pezinho na origem dela meio diferente do tal do gene mutante aquele negócio todo pode ser que ela acabe criando ali uma coisa nova que explicaria o porquê que a gente nunca viu os X-Men nos filmes da Marvel por enquanto explicaria bem explicado gostei da ideia provavelmente a Disney vai usar algo assim eu usaria outro método mas que esse método não seria o pior não seria então a gente não viu o sitcom nesse episódio mas não sei se vocês já viram tem aí no YouTube para assistir o trailer do próximo episódio e aí sim nós vamos ter a década de 80 pois é a gente estava crente que a gente ia chegar com o pé nessa década pois é mas o que a gente vê de sitcom ali é só para dar um arremate final na sequenciazinha do que ainda vinha ali da década de 70 no episódio 3 a gente viu exatamente a sitcom que nós já havíamos assistido porém mas é só uma cena de desfecho mesmo cena essa inclusive que guarda motivos aí para a gente ainda tem mais algumas coisas para comentar o Visão já tinha deixado claro que ele está percebendo que as coisas estão estranhas já faz tempo ele participa de tudo ali ele parece que está meio que na vibe do que a Wanda faz mas no fundo você percebe é um olhar é um trejeito é um canto de boca que ele sobe umas caras meio de o que está pegando aqui eles deixam claro que ele está se sentindo deslocado sim o que eu acho muito estranho porque até então nós já havíamos conversado aqui e esse episódio deu a entender mais ainda que as pessoas realmente existem são da cidade o único ali da cabeça feito pela Wanda é ele é pelo menos o único que a gente tinha certeza que estava morto tanto que ela fala doutora é o único que está morto 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 né então como é que ele tem essa consciência então talvez seja uma parte da Wanda que tenha isso aliás spoiler dentro do spoiler amigos quando vocês forem assistir ao trailer se vocês ainda não viram uma das cenas que aparece eles falam trailer do episódio 5 mas na verdade dá a entender que são várias cenas de vários episódios eles estão jogando um apanhado de coisas que ainda estão por vir para frente eu não acho que a gente vai ver tudo isso num episódio só porém tem uma cena que o Visão tenta sair da bolha ele já está notando que a situação ali ou está sobre um controle que não está perfeito em cima da situação ou que não deveria ter controle em primeiro lugar então mas o que você acha que está acontecendo afinal ele não é fruto da mente dela olha a gente teve uma cena ali que assim que ela termina de lidar com a Geraldine câmera está com ele lá no fundo meio desfocado e quando a gente vai para a atenção para ele a gente vê que ele está daquela forma mega sinistra sem cor com a cabeça destruída como ele estava depois que o Thanos arranca a joia do infinito era o corpo dele né o corpo dele morto o ator que faz o Visão havia dado uma entrevista dizendo que tinha uma cena que foi deletada ou seja ela não chegou nem a ser filmada mas estava ali no script e ele pensou que ele ia fazer se foi filmada não foi finalizada né exatamente que é a Wanda voltando para pegar o corpo do Visão olha que coincidência talvez eles estejam usando essa ideia e agora em algum momento a gente vai ver o que aconteceu com o tal corpo com todas essas teorias em aberto ainda e por mais que eles tenham mostrado um monte uma enxurrada de coisas para a gente a gente não está com todas as respostas nem de longe porque a gente está com exatamente as mesmas perguntas que a gente tinha antes só que agora a gente está endossado a gente sabe que tem mais gente com as mesmas dúvidas de gente do alto escalão ali algumas respostas algumas perguntas foram respondidas o que eu acho que vale a pena a gente comentar é o quão de parabéns essa produção está porque eles estão fazendo aqui com orçamento e tempo basicamente de TV a gente já tinha falado sobre isso não sei se é lá muito justo chamar de TV porque streaming funciona diferente mas no fim das contas é o mais próximo que a gente tem mas hoje eles têm um orçamento maior do que uma série de TV de antes mesmo nas devidas proporções tem um orçamento maior mas eles ainda têm um tempo muito mais limitado e eles ainda estão dentro de algumas caixinhas que a parte de cinema não dá para eles e a gente está vendo eles entregarem aqui basicamente uma produção cinematográfica que foi picotada em pedaços menores mas que é tão grandiosa quanto a gente teve uma história contada com personagens que por enquanto a gente pode chamar de personagens menores de outros filmes já estabelecidos como o agente do FBI que veio diretamente do filme do Homem-Formiga a gente tem a amiguinha lá da Capitã Marvel eles estão conectando tudo e a gente está com a Darcy que vem dos filmes do Thor por isso que eu digo que eu acho que não tem como assistir a série sem ter assistido os outros filmes então galera obrigado mais uma vez por terem assistido esse papo com a gente se vocês têm as teorias de vocês os comentários deixem aqui embaixo não esqueçam de deixar o joinha ajudem esse casal maravilhoso a alcançar os seus primeiros mil inscritos a gente precisa bastante da força de vocês para manter esse canal relevante chegando em mais gente inscrevam-se venham fazer parte da família do Natela se vocês puderem compartilhar com alguém que está acompanhando a série e está curtindo manda nossas carinhas lindas para essa pessoa poder assistir a gente também eu vou deixar mais outros dois vídeos aí na tela para vocês continuarem assistindo o conteúdo do canal um forte abraço tchau tchau e até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto